Hey guys, olá pessoal, hoje eu tô aqui com a minha amiga Marisa E eu tô aqui com a Marisa Ela é a irmã da Mayra, que é super fã do canal, gente E hoje a gente vai fazer o desafio do Guaizélio Não é desafio, é uma brincadeira do Guaizélio Tá tudo aqui, olha só Então, aí a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai começar a cantar, qualquer coisa Por que a gente tem Guaizélio, né? Explica aí por que a gente tá com Guaizélio Por quê? Hoje é aniversário, então, aí, né? Já me enviou Gente, a voz tá muito aqui, né? Oi, meu! Pronto, vai, vamos lá Ai, gente, eu tô com medo Oi, gente Você veio? Hoje eu vou fazer o calcete Mas além de mim Eu odeio a culpa Se você não é feliz Eu entrego a secarrada Que me ofendeu Eu vou fazer o calcete, peraí O calcete? Eu sei fazer Eu vou fazer o calcete Eu vou fazer o calcete Você gosta de inscrito no canal no youtube? E o que você acha de ter muito inscrito? Você achava que ia ser muito inscrito? E agora eu acabei de apagar o YouTube Puxa mais! Puxa mais! Agora eu acabei de apagar o YouTube Eu fiz de brincadeira Mas eu sabia que era tudo isso E como é o que você pegou? Claro que eu gosto de fazer vídeo E eu vou te fazer com você É fácil pra fazer vídeo Eu acho que é você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Tu não tem nada pra fazer Fica nessa agonia Fala de mim 24 horas por dia Fala de mim Fala de mim 24 horas por dia 24 horas por dia Olá, tudo bem? Eu sou a Maíra Olá, tudo bem? Eu sou a Marisa Olá, tudo bem? Eu sou a Marisa Deixa no comentário Qual a hora você achou a melhor Beijo no ombro Para o recalque passar longe Beijo no ombro Só pra ninguém chorar de plantar Beijo no ombro Só quer mexer com o bonde Beijo no ombro Para me ter exposição Deixa eu te acalmar Eu sou a Marisa Interrompemos este vídeo Para mostrar mais cenas de Gazele Tomei né Nenhosa Oi, gente Tomei, gente Tomei, gente Tomei Nam Tomei, pais Tomei, pais Vamo Tá tranquilo, tá favorável. Aqui está a louca, a palha normal, do além, do além. Tá linda, linda, que linda, linda. Não chegando no final do vídeo. E aí, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o meu. Se inscreve no canal, compartilha, comenta. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!